Eu espero que vocês tenham gostado de anunciar um prêmio muito grande com a parte de nosso 10-mile run de um evento de The Tropic Alley Banana Run um evento que nós lançamos no começo de agosto um evento para gerar a família que toma lugar dia 9 de outubro dia domingo a minha carreira não está saindo desde 5h45 de maíntia então nós invitarmos a gerar a comunidade para nos reunir aqui olha que bonita Sunrise Forte de San Nicolás já acaba por registrar um tremendo evento aqui para agendar a família já que nós temos um 3-mile run and walk nós temos um 10-mile para atletas que estão mais experimente que estão buscando um challenge mas nós temos também kids races para muitos e jovens e o que nós está anunciando agora é o prêmio para o que está um 10-mile run com a maneira que nós anunciamos anteriormente é a primeira carreira na Aruba que nós temos cash prizes para a tour categoria e para os atletas que estão guardando aqui com o prêmio nós anunciamos tanto male como female overall winner com mil florim cash isso aqui que vem com a primeira dama e caballero que passa e final aqui também com a mil florim aqui mas como eu mencionei anteriormente nós temos cash prizes para a tour e categoria de 10-mile race assim que nós estamos invitarmos a entrar na comunidade para registrar a web www.bananarunaruba.com para mais informações de Tropic Alley Banana Run pode visitar a Facebook page de Tropic Alley Banana e não pode ver mais informações na caminhada para que está um grande evento aqui para aguentar a família algo que está fazendo um evento aqui um hobby especial que nós está refando como Grand Door Prize um trep para duas pessoas para Costa Rica e de com Costa Rica a maneira que você está Tropic Alley é uma marca local uma marca criada para comprar mas é um produto mais trabalho cultivado em terra na fértil de Costa Rica e nós queremos oferecer ao ganador e ao gasto uma experiência completa de Tropic Alley na Costa Rica nós estamos orgulhosos de comprar e aproximar para o seu partner de Banana Run 2022 a carreira também começar na Baby Beach e a carreira também é parte de San Nicolás para a direcção de Anker e também é uma bonita área de Banda de Lama e a carreira também chegar na Baby Beach e a carreira também chegar na Baby Beach e a carreira também chegar na bananarunaruba.com e a carreira também chegar na Patricie Sports de Jamar Spajasabar e de JS Cusay Sur non-stop